O marido dela e a enfermeira saíram. É a nossa oportunidade. Psss, fale baixo. Mamãe está lá dentro, terminando, Selma. Vamos. Vocês o que querem? Saber para quem você entregou as joias. Eu não conto. Mas vai contar sim, querida. Vai contar. Vão embora daqui. Vão embora. Calma. Eu só quero saber onde foram parar as joias. Eu não conto. Eu não conto, eu não digo. Não nos faça perder tempo. Por favor. Por favor, por favor, me ajude, me ajude. O que ela está falando, Cristina? Eu vejo a sombra dele. Vai embora, vai embora. Vou acabar logo essa história. Solta! Selma. O que houve, Cristina? Você não pode ir com ele. Você não pode tocar a matéria. Você é só um espírito. Você não pode ir conosco. Agora diga. Anda aí. Onde estão as joias? Diga. Onde estão as joias? Onde? Que sensação estranha. Por que eu sinto que Deus voltou para casa? Fale de uma vez. Onde estão as joias? Não toque em mim, Osu. Toque, toque em mim. Não toque em mim. Não toque em mim. Não toca. Não toque em mim. Não toque em mim. Não toque em mim. Não se... É doida lá, Caivão. Não toque em mim. Ai. Ela não vai falar. Não toque em mim. Vamos. Ainda bem que saímos. A espalha do marido dela está voltando. Não conseguimos obter uma palavra da louca. O Ciro lutou com você pelas joias. Não lutou? Sim. Ele lutou? Mas é claro. As joias eram da Luna. Como não pensei nisso antes? As joias só podem estar com a Tiagnes. Alexandra. Alexandra, o que houve? O que houve? Eles, eles. Eles quem, Alexandra? Não tem ninguém aqui. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Estou ouvindo vozes novamente. Não, Eduardo. Foi gente de verdade que me atacou. Eu não suporto que toque em mim. Mas agora, aqui nos seus braços, eu me sinto mais segura. Serena. Cristina. Vi que o Rafael foi para a estufa e o Felipe não voltou. Agora somos só eu e você, Serena. Eu vim buscar as joias. O que faz aqui, Cristina? O que faz aqui, Cristina? Saia da minha casa. Você não tem o direito de me expulsar da minha própria casa. Essa casa não é sua. Essa casa é minha e do Rafael. É minha! Eu ainda sou casada legalmente com o Rafael. O Rafael te pôs para fora daqui. Vocês estão separados. O advogado já está preparando um acordo para a separação. Eu não vim até aqui para perder o meu tempo discutido com você. Eu só quero as minhas joias. As suas joias. As joias que a vovó e a tia Agnes entregaram para você. As joias que eram da luna. As joias que você mandou roubar. As joias que causaram a morte da luna. Não, Cristina. Você não tem direito a essas joias. Essas joias estão manchadas de sangue. Sangue que você derramou. As joias são da família. A vovó entregou para a luna por injustiça. Elas deveriam ser minhas por direito. Eu sou a neta mais velha. Quero mais minhas joias. Elas são minhas por direito. Eu vou vender as joias. E com o dinheiro delas eu poderei refazer a minha vida. Eu jamais te entregarei essas joias, Cristina. Jamais. Por causa dessas joias, você provocou a minha morte quando eu era luna. No dia mais feliz da minha vida. Fica até porque eu vou embora. Fica até porque eu vou embora. Fica até porque eu vou embora. Não é justo que tenha essas joias, Cristina. Essas joias são símbolo. Se as joias fossem para suas mãos, elas simbolizariam a sua vitória. Essa história toda começou porque você queria as joias, Cristina. Se tiver as joias agora, terá vencido. Deixe de conversa e me entregue as joias, sua selvagem. Lico, eu ouvi a voz da dona Cristina. E ela está gritando com a Serena. Vamos até lá, Zulmira. Não vou a lugar nenhum. Ivan? Ivan, meu irmão, como você está? Melhor eu não podia estar, Zulmira. Ivan, eu ouvi a voz da dona Cristina. Ela está na sala com a Serena? Ela veio resolver um assunto. Um assunto que deve ser tratado entre ela e a Cristina. Eu não deixo nenhum de vocês ir até a sala. Não deixo. Eu vi buscar as joias e daqui não vai levar as joias. Cristina, vai para fora da minha casa. Fora! Conheço muito bem esta casa, Zulmira. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. Não! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Saia, Cristina! Me solta! Eu nunca com medo de você, Cristina. Eu nunca quis encostar as minhas mãos em você, mas você começou. Eu sou forte. Cristina, eu fui criada na mata. Eu nunca com medo de você, Cristina. Sim, que sexo. Toma! Toma! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Não! Não, Cristina, eu vou chamar a polícia. Não precisa chamar ninguém, eu disse. Eu mesma vou pôr a Cristina pra fora daqui. Eu já lutei com bicho, com gente ruim. Eu não tenho medo de você, não, Cristina. Eu não tenho medo de você. Vai pra fora da minha casa. Fora daqui. Fora, Cristina. Essa casa não é mais sua. E você nunca vai ter as joias. As joias que simbolizam a sua vitória. Vem mais um pato, pato. Ou eu chamo a polícia. Não reage. Tem muita gente agora. Vai pagar pelas bufetadas que me deu. E aviso. As joias são minhas, Serena. Mais dia, menos dia. Elas voltarão para as minhas mãos. Eu ainda vou pisar em você, Serena. Ah, Silvio. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Qual é o que você tem, hein? Já vai. Ai, 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 minha irmã, não devia estar aberto. Eu... eu vou subir pra deixar vocês conversando. Boa noite. Mulher, mulher, mulher. Eu só vim dar uma notícia. O Raul fechou o restaurante. Como fechou? Ontem, os clientes passaram louco a comida. Hoje não foi ninguém. Nenhum alma-viva. Nenhum cliente sequer. O restaurante só volta a funcionar com uma boa reinauguração. Mas como aconteceu? Você tem algo a ver com essa tragédia? E eu? Foi bem uma tragédia, assim, né? Acabaria sendo. Aquele mestre cuca lá que o Raul arrumou, colocava qualquer coisa na panela. Eu só impedi que acontecesse uma tragédia maior. Botei óleo de risso na comida. Você botou... Você botou por gante. Foi um estouro da boiada, Olivia. Mas eu... Imaginou, jantou. Eu queria ver as forças do Raul. Agora você poderá demonstrar ao juiz que o Raul não soube administrar. Que ao sair de suas mãos, o restaurante fechou. Ai... Vitória. Fiz isso por mim? Não foi por você. É claro que eu não fiz isso por você. Ai, é claro. Imagina, não sei nem por que que eu vá... Que eu... Eu perguntei. Só tido ver o Raul dar com os burros na água. Só isso. Pois é, meus parabéns, hein, pra você. Conseguiu. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu vou ter emprego, Sabina. Eu vou trabalhar na empresa do Rafael. Hélio... Eu nem posso acreditar. Agora, nós já podemos marcar a data do nosso casamento. Vaca! Vaca! Foi você que me agarrou? Eu? Mas eu jamais agarraria um cozinheiro. Fora daqui. Fora daqui. Sai. Ali. Já tava saída mesmo? Vai, vai, vai. Já vai tarde. Olha aí, olha aí. Não sei nem por que que eu vim. Esqueça tudo o que eu fiz. Não tava nem pensando em você. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Espa! Cozinheiro. Vai. Ai, meu cozinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que a Adelaide emprestou o carro dela. Enfim, pelo menos ao casamento. Eu agradeço terem aceitado ser padrinhos. Fiz isso pelo Elias. Ele me pediu. O Ciro vai dirigir o carro com a noiva e me acompanhar como madrinha por amizade. Quem diria a Cátia arrumou um paspalho pra casar? Respeite a senhorita Cátia. Ao menos no casamento dela. Ah, Adelaide. Desde que eu sirvo os refrescos? Claro. Você demorou uma eternidade. Estávamos todos com muita sede e eu me antecibei. Eu levo. É a minha obrigação. Ah, que bom que você começou a entender as suas obrigações. Pelo menos alguma coisa do que eu ensinei e você aprendeu. Ela vai ver que eu aprendi muito mais do que ela pensa. Eu não deixo mais os copos tortos. Eu não deixo mais do que ela pensa. Eu não deixo mais do que ela pensa. Como está demorando, Cristina. Ainda não terminou de ler. Não aparece minha filha, Rafael. Ela tem que ter o tempo necessário pra se sentir segura ao assinar. Ah, finalmente os refrescos. É esse. O que está mais afastado dos outros é esse que o Rafael deve beber. Rafael, o seu. O meu bilhão. O meu bilhão. Cristina. O seu. Serena. O seu. O meu. Não vai beber, Débora. É claro. E eu até levanto o meu copo para fazer um brinde. Um brinde? Um brinde a quê, dona Débora? Ao futuro. Um brinde a quê, dona Débora? Um brinde a quê, dona Débora. Um brinde a quinta. Um brinde a quê. Um brinde a quê. E aí Um brinde a quinta. Um brinde a quinta. Mãe... 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 O que faz? Tá sentindo alguma coisa? Mas o que está bem? Ela não está nada bem. Rafa, ela está tendo um ataque. Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Ela não está passando bem. Mãe, Mãe... Seu doutorzinho... Dículo! Calma, mamãe. Cristina... Não fale, Débora, não fale, não fale. Cristina... Não assine! Não assine! Não assine! O que está dizendo? Mas que palhaçada é essa? Como ouça falar assim? Minha mãe está passando mal com sua culpa! Culpa minha? Coisa nenhuma? Vocês duas passaram a vida preparando golpes. Como vão saber agora se esse não é mais um golpe de vocês? Golpe! Minha mãe está passando mal com sua mãe! Golpe! Eduardo, não é melhor levar ela pra cima? Não fale nada, Serena Mãe, é minha! Eu só quero ajudar, não é hora de brigar! Não, Serena! Saia! Saia! Cristina! Mamãe, meu! Cristina, não! Mamãe, não vai embora agora, mamãe! Mamãe, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? A senhora é meu alicerce, mamãe! Cristina... Cristina... É... É... É tarde... É tarde demais! É tarde demais! O que foi? Mamãe! Mãe! 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 Mãe... Mãe! Você quer te levar ao hospital? Eu sinto muito. Senti nada! Vocês todos sempre odiaram a minha mãe. Não adianta fazer essa expressão de tristeza agora. Eu também odeio vocês. ODEIO! Mamãe, levanta. Levanta, mãe! Eu não vou. Não vai embora, mãe. Não me deixa. Mamãe, levanta. Mãe. Eu não vou. Levanta, mãe. Levanta, mãe! Eu não vou. Não! Eu não vou. Eu não vou. O que é que eu falava? O que é que eu falava? Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. A Cristina precisa de mim. Eu quero sair daqui. Guerre. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Lui, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Existência amissora bits, mixture de ti. Queroe que essa daqui e ficaamine dopo Meu Deus. Não! 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 Não, eu não vou! Eu não fiz nada! Não vou! Não! Pode ser. Mãe! Mãe! Não pode ser, mãe! Mãe! Melhor fechar os olhos dela. Não! Não! Enquanto ela estiver de olhos abertos, ela pode voltar, não é? Não toquem na minha mãe! Cristina, ela não vai voltar. Cristina, a sua mãe partiu pra grande viagem. Coitada! Não fale da minha mãe, Serena. Ela não suportava você. Mas o que estão fazendo aqui, seus hipócritas? E que lágrimas são essas? Pura falsidade. Fora daqui! Saiam! Todos! Vão embora! Vão! Não ouviram? Não eram amigos de minha mãe, nem ela era amiga de vocês. O que fazem aqui? Viemos dar os pêsames, um apoio. Se a minha mãe estivesse viva, ela não gostaria de estar rodeada por gentinha. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Nós aqui... Desculpa, meu dono! Nós aqui não somos gentinha, não! É! Nós somos muito elegantes! Nós viemos aqui por gentileza! E se a senhora... Desculpa! Se a senhora só sabe usar as ferraduras e não sabe reconhecer... Desculpa! Nós vamos embora! Não vamos embora daqui! Não vamos embora! Pera aí! Não tem certeza nem si! Não! Vamos, papai! Nós não viemos aqui para ser agredidos por essa grosseirona! É! Depois ela disse que é elegante! Vão! Vão embora de uma vez! Vá também, Olivia! É! Nunca se deu com a minha mãe e agora vem até aqui para chorar lágrimas de crocodilo! Olha aqui, minha querida! Eu conheci a sua mãe, eu sou uma dama e uma dama sempre presta homenagem na frente do defunto! Se você não sabe disso é porque não tem o menor senso de boas maneiras! Pois saiba, Cristina... Mamãe, é melhor... Fica quieto que eu vou terminar! Saiba que nem todo mundo que vem a velório vem aqui para se debulhar em lágrima! Mas para prestar apoio! Não que mereça! Mas é de praxe! Vamos, filha! Cristina... Pelo amor de Deus, eu estou sofrendo tanto! É a minha filha! Filha que a senhora deserdou! E a mim também que sou sua neta! Eu fiz isso com o coração doeno! E você sabe que eu tinha meus motivos! Muito bons motivos! A senhora disse que a mamãe não era mais a sua filha e nem eu a sua neta! Não adianta chorar agora! Vá! Não fale assim com a sua avó, menina! Você está passando até mal! Ora! Ora! Arrumou um velho caquético para defendê-la? Sempre tive um grande apreço pela sua avó! E tinha por você! Que é neta dela! Embora não mereça ser! Vamos, Adelaide! Eu vou! Mas amanhã eu irei ao enterro! E não tente me impedir, Cristina! Providenciarei uma missa em memória da sua mãe! Oh, Cristina! É tão lamentável o que você está fazendo! Ninguém vive sozinho! Nenhum ser humano é uma ilha! Ivan, fique lá fora e não deixe ninguém entrar! O que foi embora, mamãe? O que farei sem a senhora? Foi tudo por culpa dela! Por culpa da Serena tudo deu errado! Por culpa dela o Rafael não me quis! Por culpa dela! Por culpa dela! A senhora foi embora! Mas eu vou me vingar! Da Serena! Por nós dois!